Uma volta por cima, um rapaz que passou anos entregue ao pesadelo das drogas, agora percorre escolas contando como conseguiu se recuperar. A expressão tranquila de Carl já foi bem diferente no passado. Durante 15 anos, ele viveu uma rotina de dependente de drogas. Conheceu e experimentou álcool, maconha, cocaína e LSD. Uma viagem ao fundo do poço. Eu acho que a gente tem que enfrentar os fantasmas, a gente tem que enfrentar o passado. É claro que é difícil, muitas vezes, ainda a gente sacode um pouco, mas é preciso a gente se conhecer e ter muita disciplina. E falar sobre isso para a gente poder alertar os jovens hoje sobre essa questão, mostrar onde uma pessoa que usa drogas pode chegar. Longe das drogas há cinco anos, hoje Carl tem um dia a dia bem diferente. Lançando o segundo livro, ele percorre escolas de todo o país contando sua experiência. Somente este ano já deu cerca de 400 palestras para estudantes. Carl, que hoje é empresário, começou a usar drogas aos 12 anos. Pesquisa feita em 17 cidades brasileiras aponta que esta é justamente a idade onde os futuros dependentes são apresentados ao mundo das drogas. Um alerta para as escolas que começam a discutir abertamente o assunto, por reivindicação dos próprios alunos. Eles têm muita curiosidade, né? Eles convivem com isso aí na nossa cidade, com a nossa violência e eles querem informação. É essa ansiedade que faz com que os barulhentos adolescentes se transformem em atentos ouvintes. Silêncio quebrado apenas por sorrisos que revelam a identificação com as muitas histórias contadas por Carl. Histórias de adolescentes que buscam segurança e as respostas para as inúmeras perguntas que surgem nesta fase, no álcool e nas drogas. O relato aberto e sincero de quem não se envergonha de dizer que passou por maus momentos, parece ser a fórmula ideal para enfrentar a difícil tarefa de conquistar corações e mentes da nova geração. Estou achando legal, até porque ele, como ele já usou, ele está passando essa experiência para a gente e também porque ele fala de uma maneira engraçada, assim, divertida, entendeu? É mais fácil da gente entender. Acho que isso pode mostrar para muitas pessoas o lado do edóquio, não leva nada. Tchau, tchau.